Exatamente, Jairo. A última informação acaba de chegar por meio da agência Reuters e nós vamos visualizando também pelas imagens. Há quatro minutos foi confirmado, então, que o segundo comboio de 17 caminhões de ajuda humanitária está entrando do lado egípcio da passagem de Rafá em direção à Gaza. São caminhões carregados com seguranças e também com diversos materiais para ajuda humanitária. Essa informação acabou de sair, Jairo, há dois minutos. Aqui eu visualizo pela agência Reuters, agência de notícias. Nós temos, então, a segunda liberação de comboios, portanto, desses caminhões que estão já aguardando há diversos dias para poderem cruzar a passagem de Rafá levando ajuda humanitária à Gaza. Então, atualizando de novo essa informação, o segundo comboio de 17 caminhões de ajuda humanitária está entrando do lado egípcio da passagem de Rafá em direção à Gaza. São as informações repassadas, então, aqui pela agência Reuters, agência de notícias internacional, que tem nos ajudado bastante nessa cobertura. E a gente vai visualizando na imagem, né, que estamos à expectativa para a passagem desses caminhões nos próximos momentos. É a informação que nós temos aqui neste momento. Atualizando, então, comboio de ajuda que está do lado egípcio da fronteira de Rafá está aguardando, então, a entrada para se dirigir a Gaza. Por que essa passagem de Rafá está concentrando todos esses caminhões? Justamente porque é o único lado da faixa de Gaza que não é controlado pelas forças de Israel. Ou seja, é a única fronteira que a faixa de Gaza possui que é controlada pelo Egito. Então, com negociações, é possível que esses caminhões, esses comboios possam ultrapassar a passagem de Rafá, assim como ocorreu ontem, por volta das 4 horas da manhã, no horário de Brasília, em que 20 caminhões carregados de medicamentos, comidas enlatadas e também suprimentos de ajuda sanitária, principalmente itens de higiene pessoal, conseguiu ultrapassar. No entanto, as forças palestinas e o próprio porta-voz do Hamas afirmou que somente 20 caminhões, naquele momento, não eram suficientes para poderem ajudar a região que está passando por uma crise, nas palavras deles, crise sem precedentes. Por isso, então, nós temos agora esse segundo comboio de ajuda humanitária, já entrou no lado egípcio da frondeira da passagem de Rafá, que deve seguir em direção a Gaza. Deve passar aí nessa imagem que nós estamos assistindo aí na tela. Deve passar neste corredor, ultrapassando esse local, nós temos essas bandeiras vermelhas com branco, para poder chegar até a região de Gaza ainda durante este domingo. Um comboio, então, carregado com ajuda humanitária. É a informação que chega para nós aqui por meio da agência Reuters e a gente atualiza ao vivo aqui na programação da CNN Brasil.